Olá meus amores, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Cozinha Amor. Para quem não me conhece, eu sou Lina Leiria e hoje vou fazer umas bolachas de coco sem glúter e sem lactose. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like, apertar o sininho para receberem as notificações e deixar o vosso comentário, o vosso amável comentário. Então, sem mais demoras, vamos ver os ingredientes para estas bolachas muito saudáveis. Vamos lá para a coxinha. Então, para fazermos estas bolachinhas, vamos precisar de 200 gramas de coco ralado, 2 colheres de sopa de açúcar amarelo, 1 colher de sopa de óleo de coco, 2 ovos, 200 ml de água quente para hidratar o nosso corpo, um bocadinho de amêndoa ralado, ou amêndoa inteira, ou se não quiserem pôr, não ponham nada, mas eu tenho aqui um bocadinho de amêndoa palitada para decorar as nossas bolachinhas. Vamos colocar aqui a água. A minha água ferveu. E vamos deixar o nosso coco hidratar um bocadinho. Porque ele assim não fica tão palha. Ele já hidratou um pouco, mas podemos colocar também já a colher do óleo de coco. E também podemos colocar o açúcar. Podem pôr açúcar mascavado. Eu puse este amarelo, que é o que eu uso quando faço assim estas receitas mais saudáveis. Nós sabemos que o açúcar passa por bastantes transformações. O açúcar branco não é recomendável a ninguém. Mas, para quem tem problemas de saúde, é proibido o açúcar branco. Esperar um bocadinho que ele arrefeça, para juntarmos os ovos. Olhem como esta massa fica bonita. Este tem então tabuleiro forrado com folha de papel de estalo. Este papel de estalo é aquele que é meio encerado. Não precisa de untar. Não precisa de passar gordura nenhuma. Se for aquele papel vegetal branco normal, aí tem que desuntar um bocadinho com óleo de coco, talvez. Agora, então, como é que eu vou fazer as nossas bolachinhas? Vou fazer aqui assim, como se estivesse a fazer uns pastéis de bacalhau. Depois passo assim para a mão e vou deixando de ficar assim estas bolinhas. E agora, vamos decorá-los conforme nós quisermos. Podemos passar assim o garfo. Vão a ver? Assim. Eu gosto. Podem alisar só com a colher. Eu acho que assim ficam muito bonitos. Olhem. Estão a ver? Muito bonitos. Depois, também podemos colocar, decorá-los com o que quisermos. Ou, se quisermos, não pôrmos nada. Podemos pôr as amêndoas, como eu já vos tinha mostrado. Mas também podemos pôr outros frutos secos. Então, agora, nalgumas, vou colocar umas amêndoazinhas. Assim, o coco com amêndoa é muito bom. Agora, vou colocar aqui, por exemplo, uma uva passa. Olhem que lindos. Vamos ver. Lindos e gostosos. Porque, como não leva muito açúcar, como eles não são muito doces, esta uvinha também acaba por lhe dar aquele... Ai, isto até vou pôr... Quando elas são pequeninas, vou pôr mais umas quantas. As nossas bolachinhas estão no forno. E vão ficar aqui a 180 graus, na parteleira do meio, durante uns 15 minutos. Meus amores, os bolinhos, as nossas bolachinhas estão prontas. Elas tiveram aqui 25 minutos. E agora, aos últimos 5 minutos, eu subi elas um pouco mais para cima. Agora, assim, com jeitinho, vamos tirar as nossas bolachinhas. Elas até estão soltas. Já arrefeceram. E vamos tirar, assim, as nossas bolachinhas para um prato. Deu para 23 bolachas. Vejam só a maravilha. Vejam como fica esta bolachinha de coco. Muito bom. Meus amores, está uma delícia. Um cafezinho. Meus amores, desejo-vos o resto de uma semana abençoada. Gratidão pelo carinho. Beijinhos nos vossos corações. E até ao próximo vídeo. Tchau.